O Globo Esporte está de volta com o Grêmio, que sonha alto no segundo semestre. Um terço do brasileirão já passou e do jeito que está, é permitido sonhar. Esse Grêmio pode chegar longe, o Grêmio já está chegando acima e o Grêmio está encorpado. Essa é uma sensação compartilhada por milhares, mas aí tem uma pergunta que causa dúvidas. Até onde esse time pode chegar? É bem difícil afirmar até onde esse Grêmio pode chegar, porque, na minha opinião, ele já está acima daquilo que eu esperava no começo da temporada. O técnico Renato causou essa dúvida dias atrás. Se tiver esses jogadores, a gente pensa grande. Se esses jogadores não vierem, bom, eu estou dando a minha palavra que o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E aí o próprio time resolveu contradizer o treinador. O Grêmio chegou às quartas de final da Copa do Brasil e faltam apenas seis partidas para o título do torneio. Vila Santos! E no Brasileirão, a equipe é vice-líder. Só tem uma melhor que ela, o Botafogo. O Grêmio está imbatível na arena e tem o segundo melhor ataque da competição. Ganhou até do quique! Gol! E isso faz o gremista imaginar coisas grandes. O Grêmio, sem dúvida nenhuma, ele pode ser campeão desde que mantenha esse grupo de jogadores. O Renato Sincerão, de dias atrás, agora adotou a cautela. Se o Grêmio é um candidato ao Campeonato Brasileiro, não vamos nos precipitar, não achar que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. A resposta para essa grande questão está no comportamento que o Grêmio vai ter no mês de julho. Período de contratações e vendas de jogadores. É a famosa janela de transferências. O clube pode perder ou não os principais atletas, mas também vai se reforçar. Suprir as carências do atual grupo. Se a gente tiver esses reforços na abertura da janela, nós vamos ficando mais fortes, mais opções. E aí, hoje sim, a gente pode pensar realmente em coisa grande. Antes de ir ao mercado, os primeiros reforços vêm do departamento médico. Ferreira deve ficar à disposição. E nas próximas semanas, enfim, será a vez do zagueiro Jeromel. Hoje o Grêmio é o vice-líder do campeonato. Isso não quer dizer que o grupo do Grêmio é o melhor grupo do Brasil. Mas a maior preocupação no momento é a saída de jogadores. Bitello confirmou que tem proposta do Mônaco da França. Vamos ver o que vai acontecer. Mas estou com a cabeça aqui tranquila. Se Deus quiser, vamos ficar aqui no Grêmio. E o futuro de Soares é um grande ponto de interrogação. E ele e Bitello são os principais jogadores, os dois maiores artilheiros do grupo. Com o Grêmio atual e mais Ferreira voltando, esse é um Grêmio que pode sonhar, sim, com coisas grandes do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio não conseguir ficar com o Luizito Soares e principalmente com o Bitello, aí eu acredito que o Grêmio perde a força que seria o coração do time e o cérebro com o Soares. Isso me assusta. Mas, por enquanto, quem está com medo são os adversários. O Grêmio treinou hoje de manhã com o Luizito Soares, trabalhando normalmente. Ele não pegou leve não, hein, gente? Olha aí a atividade física, pegada, força. Depois, no campo ele correu, chutou, fez de tudo. Inclusive, colocou a mão no joelho ali, o joelho que tanto incomoda. Uma outra informação do Grêmio é o volante Lucas Silva. Ele vai jogar no Cruzeiro pela terceira vez na carreira. O contrato com o Tricolor já foi rescindido, agora faltam só os exames médicos e o anúncio oficial. Tchau!